Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardo no meu coração Tua palavra para não Te atender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tua palavra é uma nascer. Salve, salve, meu irmão, minha irmã. Novamente o Senhor nos reúne e nesse momento eu quero convidá-lo para que possamos dar início a esse nosso encontro de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Ouçamos então a palavra de Deus deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje nós celebramos, como eu disse há pouco, a quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Santa Tereza recomendava, tenhamos medida em tudo, menos no amor. Deus é amor e toda a sua proposta só pode ser entendida pela ótica do amor. Ele nos criou por amor. Seu amor jamais voltará para trás. João nos garante que ele nos amou até o fim. O escravo obedece por causa do chicote. Mas nós somos filhos e nossa atitude só pode ser a do amor. O Pai ama o Filho Jesus. Este nos ama. E surge nosso compromisso de amar a todos e amar até os inimigos. Mas não se trata de amar com palavras. É amar mesmo com o coração ferido. Amar, perdoar, quando humanamente o irmão nos parece não amável. E perdoar as atitudes imperdoáveis. Esse amor é fecundo. É a razão do êxito pastoral e nos traz a alegria plena. Nós precisamos sempre tomar consciência do perigo daquilo que nos incapacita de amar como Cristo nos amou. O texto do Evangelho de hoje traz para nós este belíssimo ensinamento. Permanecei no meu amor. Se nós não permanecermos no amor de Cristo, nós não seremos capazes de amar. O Pai nos amou primeiro e, como tal, espera que nós possamos também amar. Não amá-lo apenas, mas amá-lo no irmão, naqueles que estão conosco na nossa caminhada de fé. Daqueles que moram, que convivem conosco, que trabalham, que celebram a nossa fé, ou até celebram uma outra fé, uma outra prática religiosa. Não importa. Nós devemos amar sempre. Amar sem olhar a quem. O Senhor nos conceda sempre esta graça de sermos testemunhas do Seu amor. Sempre na condição e testemunhas do ressuscitado. Se nós testemunhamos que Cristo ressuscitou, nós podemos fazer na nossa capacidade de amar. É importante que as pessoas experimentem a ressurreição, a vida plena, na capacidade de amar. O Senhor, assim, nos ajuda nesta direção. Deixo aqui meu abraço, sempre fraterno, a minha gratidão pela sua companhia, a bênção de Deus para você e todos os seus projetos para toda a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.